Plantar tomate não é pra te dar dor de cabeça, é para dar tomates lindos e suculentos. Neste vídeo eu vou te dar 5 dicas pro seu pé de tomate produzir muito com menos dor de cabeça. Primeira dica, semeie tomates nos meses mais frescos. Essa época em que eu falo, inclusive, é muito boa pra evitar problemas com doenças fúngicas. O tomate não gosta de calor. Quanto mais calor, mais problema. Aqui tem o tomate san marzano, aqui o tomate santa cruscada, aqui tem o tomate cereja, o catânia, um tomate laranja, um bolinha. Você vai ver que existem muitas variedades de tomate, dá inclusive pra coletar as sementes do tomate que você tem na sua geladeira, tá? Você pode abrir o tomate, pegar as sementinhas e colocá-las, esfregá-las num papel toalha, pra que no dia seguinte essa gosminha, essa mucilagem, tenha secado e a sementinha possa ser recortada do papel e plantada. Não vai faltar semente de tomate pra você brincar. Segunda dica, não ponha muita água. Quando eu digo que essa é uma planta que não gosta de umidade, eu tô falando também de excesso de água nas raízes. Quando a gente molha o tomate demais, o fruto racha e principalmente fica aguado. Aliás, esse é o resultado da minha terceira dica. Frutos rachados e aguados também são sinônimo de adubação com muito nitrogênio. Eu sei, a gente tá acostumado a ouvir que o nitrogênio é um macronutriente, a planta precisa dele em grande quantidade pra crescer. Ele faz, a planta fica verde, bonita, viçosa, mas nitrogênio demais. No tomateiro faz o fruto rachar e ficar com gosto de nada. Então segura a mão no nitrogênio, evite usar esterco, que é rico em nitrogênio. Vai de bocache, que você ainda oferece macro e micronutrientes sem aquele exagero de nitrogênio. Combinado? Eu vou falar bastante sobre adubação no meu próximo curso online e gratuito. Vai ser sábado e domingo, de mão na terra, na sua casa. 9 e 10 de julho, já fecha a agenda, que eu quero você aqui comigo. Você vai aprender a plantar tomates, beterrabas, abobrinhas, batatas e também frutas. O Jardim de Comer, o meu próximo curso, tá recheado de dicas práticas, de plantas pra virarem alimento e que você vai fazer com suas próprias mãos. O curso é de graça, mas não deixa de se inscrever no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, porque quem estiver inscrito nos grupos ainda recebe alerta de aula, material extra e cupons de desconto. Use o link que tá aqui embaixo pra você vir. Esta agora é a dica do tomate. A dica do tomate, a mais importante de todas. Tá aqui um pé já bem grande, dando frutos, né? Tem uma penca aqui embaixo, ele vai amadurecendo de baixo pra cima. Primeiro as pencas de baixo e também os tomates do começo da penca. Então ele amadurece daqui pra cá. Os da ponta estão sempre mais verdes do que os da base. E os de cima mais verdes do que os de baixo. Repara que a penca tá nascendo diretamente do caule. Tanto essa daqui quanto essa daqui, por exemplo, estão presas no caule principal. Por que que eu tô chamando atenção pra isso? Porque muitas vezes o tomateiro vai produzir, ó, brotos laterais. E esses brotos também dão flor, ó. Esse aqui, por exemplo, ó, tá com botões, tá vendo? E esses botõezinhos, depois que a flor abre e é polinizada, vão justamente virar tomates. Então, o que que eu quero dizer? Não deixe esses brotos laterais darem fruto. Mais do que isso, os três primeiros brotos que surgirem, a parte baixa do seu tomateiro, precisam ser completamente eliminados, tá? Não adianta só impedi-lo de dar fruto. Ele precisa sair do rolê. Porque aí você vai ter tomates maiores. Se a planta fica dividida entre muitos ramos laterais, os tomatinhos ficam todos pequenininhos. E repara que esse pé aqui, ó, já foi desbastado. Tá vendo aqui? Aqui eu já tirei um broto. Respira fundo, eu sei, é doloroso. Depois que você corta o broto, você pode deixar o seu broto maior para que ele vire uma muda. Então, vou deixar enraizar só um pouquinho na água, é só um pouquinho mesmo. E assim que ele começar a produzir comecinhos de raiz, eu tenho um novo pé de tomate, só que não do zero. Eu não vou precisar esperar seis meses para ele dar fruto, porque este pezinho tem a mesma idade da planta de onde ele foi extraído. Então, usar os brotos laterais para fazer mudas é uma grande sacada. Você melhora a planta mãe e ainda faz plantinhas filhas. E agora, a quinta e última dica desse vídeo. O tomate é uma planta de origem andina. Ele é uma planta de montanha, de frio, de lugar ventilado, de sol o dia todo, mas de um ambiente bem fresco, seco. Assim, ó, como é o nosso inverno aqui no Brasil, sabe? Assim como é bom plantá-lo nessa época do ano, pode ser que até que ele termine o ciclo dele, que leva mais ou menos uns seis, oito meses, ele comece a pegar um monte de pragas e doenças. Porque aí vai começar verão, ou primavera, ou muita chuva, ou umidade, e ele vai aparecendo um monte de problemas. Se acontecer isso com o seu pé de tomate, você agradece pelos frutos que ele te deu e usa essa palhada, essa sujeira do pé, esse pé meio morto, como base para plantar o próximo tomateiro. Essa é uma dica muito ninja, que eu aprendi na minha pós-graduação em agricultura biodinâmica e que eu nunca li em lugar nenhum. O tomateiro gosta de crescer no meio da palhada de outro tomateiro. Por isso também que é bem comum, às vezes, você larga o pé para ele morrendo sozinho, um frutinho que você esqueceu no pé acaba caindo no chão, vai apodrecendo e as sementes dele geram o próximo pé, meio naquela bagunça da planta mãe que foi se decompondo. Gostou da dica? Vai ter muito mais ideias e aplicações práticas de pomar e horta no jardim de comer. Te espero, então, dias 9 e 10 de julho. Até lá!